Eu sonho como um amor Eu sonho como um amor Eu sonho como um Natal Com boas festas a dizer Que esse dia sem morte vai ser Um Natal para não mais esquecer Eu sonho como um bom Natal Branco de terra onde é o bem Mas que seja um dia Ainda a alegria Nos dê a preta de viver Eu sonho como um bom Natal Com boas festas a dizer Que esse dia sem mal vai ser Um Natal para não mais esquecer Eu sonho como um Natal Branco de neve onde é o bem Mas que seja um dia Em que a alegria Nos dê a preta de viver Eu sonho como um bom Natal Com boas festas a dizer Que esse dia sem mal vai ser Um Natal para não mais esquecer Que esse dia sem mal vai ser Uma Natal para não mais esquecer Glória In excelsis Teu Cantai salmos de alegria Cantai anjos lá nos céus Estes vai o grande dia Nasceu o venido Deus Vem ao mundo dar esperança Vem ao mundo por amor É de paz a sua lei Glória já nasceu o rei Cantai anjos lá no céu Cantai anjos lá nos céus Oh, oh 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 Rai dos meus nasceu Cantai salmos de alegria Cantai anjos lá nos céus Cantai anjos lá nos céus Neste já o grande dia Nasceu o venido Deus Vem ao mundo dar esperança, vem ao mundo por amor, é de paz a sua lei, glória já no céu o Rai. Cantai anjos lá no céu, glória ao Rai dos Reis nascer. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. Celebre em jeito de abraço, o nascimento de Jesus. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, tem uma estrela a brilhar. O meu pinheiro de Natal, tem uma estrela a brilhar. Tem um menino a sorrir, e tem um anjo a cantar. O meu pinheiro de Natal, tem uma estrela a brilhar. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. Selebre em jeito de abraço, o nascimento por amor. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. Toca um sino, toca um hino, é o Natal a chegar. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. O meu pinheiro de Natal, todo enfeitado de luz. Com voz meia de paz E o Natal diz-nos do que é capaz Soam bem Soam bem Soam por bem Porque afinal É por bem É por bem Espera por bem O Natal Soam bem Soam bem Soam por bem Porque afinal É por bem 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 O Natal Noite de paz Noite de luz Em Belém Nasceu Jesus Noite de paz Brilha Brilha Estrela Brilha Estrela Não É por bem Noite de paz O que é isso?